Tá aí o detalhe, esse aqui é o apartamento modelo que está acelerado. Nós estamos no Hereditar e estamos no centrão de Balneário Camboriú. É uma localização excelente, Marcelo. Uma das melhores localizações aqui de Balneário Camboriú, centro da cidade, rua 1500. Apartamentos com duas suítes mais laváveis, uma suíte mais um dormitório. E em breve um apartamento modelo prontíssimo para o pessoal conferir como é que fica a ambientação de cada cantinho desse apartamento. Exatamente, mostra o acabamento da MAC, que é o diferencial da construtora. A essa obra, quanto no material. Esse empreendimento todo será entregue quando, Marcelo? Março de 2014. Venha conferir excelente relação de custo-benefício na rua 1500, centrão de Balneário Camboriú. Entrada e saldo em até 36 vezes as unidades aqui do Hereditar da MAC. O telefone 4733663993 e o site incorporadoramac.com.br. Venha conferir este momento bacana aqui da parte do revestimento externo e interno. É alto padrão, relação de custo-benefício excelente. MAC!